O maior erro no tratamento do coronavírus. Quer saber o maior erro do tratamento do coronavírus? O maior erro da pandemia? De toda essa história do coronavírus em geral? Por que a gente está errando muito no tratamento e na prevenção? Então, fica aí e vamos debater os fatos científicos. Prazer, sou o doutor Eduardo Coraça, nutricionista clínico. E, se você ainda não conhece o canal, comece se inscrevendo no canal e apertando o sininho pra receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha, senta o dedo no like, porque isso vai ajudar muita gente. E se você conhece alguém que tenha dúvidas sobre o assunto, compartilha. Esse assunto é vital. Desde o início da pandemia, eu fiz muitas lives sobre o assunto sobre o coronavírus. Eu dei uma estudada em geral, mas eu já estou na área de saúde e já tenho 14 anos. Algo que a gente tem que entender bem, bem simples em relação a vírus e transmissão. Desde o início da pandemia, o foco tem sido em prevenção de contaminação do vírus. Ou seja, a gente se focou em quarentena, em distanciamento social, uso de máscaras e asepsia, através do álcool gel. É basicamente o que se fala desde o início da pandemia. Entretanto, o que todo epidemiologista concorda é que mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas no planeta vão ser contaminadas com o vírus. Por ele ser transmissível, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai entrar em contato. Então, o foco, na verdade, da quarentena era reduzir a taxa de transmissão e, assim, permitir que as pessoas fossem contaminadas com o vírus mais lentamente, não sobrecarregando os hospitais. Temos que levar em consideração alguns fatores. O primeiro é a complicação, quase que 90% dos casos de complicações graves com o coronavírus, são em pessoas com IMC acima de 27, ou seja, com boa quantidade de sobrepeso, quase obesidade. E pessoas com diabetes, doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas ou idosos com um sistema imune já comprometido. Como nós sabemos, pessoas que sofrem dessas doenças crônicas e obesidade levam péssimos fatores de estilo de vida, ou seja, uma péssima dieta, não tendem a se exercitar, não tendem a dormir cedo, ou outros fatores prejudiciais, como tabagismo, álcool, entre outros fatores que prejudiquem o funcionamento do sistema imune e aumentem o ganho de peso, processo inflamatório, estresse oxidativo, entre outros. Então, o que a gente deve levar demasiadamente em consideração, se mais cedo ou mais tarde todo mundo vai pegar o vírus, o que vai determinar o resultado de desenvolver realmente a doença, em um estado crônico da doença, as complicações, literalmente, o estilo de vida e a saúde da pessoa. Se você vai pegar o vírus mais cedo ou mais tarde, o que importa, na verdade, é como o seu corpo vai lidar com o vírus, a qualidade do funcionamento do seu sistema imune, se ele está comprometido ou se ele está funcionando de forma otimizada. E nós sabemos que o sistema imune depende de sol, sono, atividade física, dieta, entre outros fatores como o estresse, para funcionar devidamente. O que a gente não está falando para a população, a importância do estilo de vida na prevenção do problema. Como a gente previne o problema? Sendo mais saudável. Sendo mais saudáveis, em geral, fazendo o sistema imune funcionar melhor. Porque o que a gente tem que compreender é que vírus, uma parte da nossa microbiota, que existe na pele, no sistema gastrointestinal, na boca, é até mesmo composta de vírus. Ou seja, sabemos que, por exemplo, atletas podem ter um vírus dentro deles, mas só quando o sistema imune está comprometido que o vírus se desenvolve e causa complicações crônicas. Ao meu ver, o principal foco da sociedade como um todo deveria ser investir na sua saúde. Não estou falando contra quarentena, asepsia, máscaras e por aí vai. Só estou falando que as pessoas como um todo perderam o foco principal, que é viver de forma saudável, porque todos os dados de coronavírus mostram que pessoas saudáveis não têm complicações graves. Geralmente, quase que em todas as instâncias, quase que 90% dos casos, são em pessoas já com inúmeras comorbidades. E sim, por mais que tenha ocorrido em pessoas que não tivessem comorbidades, será que elas realmente estavam saudáveis? Será que existem exames clínicos para mostrar que elas estavam com bons níveis de antioxidantes no sangue, baixo nível de inflamação no organismo, dormindo cedo, pegando sol, isso a longo prazo? O outro detalhe é, nós estamos esquecendo de disseminar na mídia que é uma zoonuse, ou seja, uma doença transmitida por animais. e se ela veio pelo consumo de animais e praticamente todas essas pandemias estão correlacionadas com o jeito que nós produzimos carne e comemos carne no mundo, gripe suína, gripe aviária, Sars-CoV que veio de morcegos e pangolins e por aí vai, a gente sabe que se reduzíssemos o consumo de proteína animal, reduziríamos a transmissão desses vírus e proteína vegetal, alimentos de origem vegetal, tem fibra que coloniza a nossa microbiota de forma adequada e é um importante fator para o funcionamento do nosso sistema imune, além dos seus micronutrientes também. O que a gente está esquecendo em relação a toda essa pandemia? Bem, bem simples, vida saudável, bons nutrientes, micronutrientes para otimizar o funcionamento do sistema imune, fibra para otimizar o funcionamento do sistema imune, atividade física, sono, sol, evitar estresse, entre outros fatores que eu discuti nas lives e sugiro você assistir as lives aqui no canal. Mas qual é o fator principal que eu acho que todos os profissionais e a mídia estão esquecendo de informar o público e incentivar o público? Vida saudável. Fica ligado aqui no canal que vão ter mais vídeos sobre o coronavírus para te educar sobre os principais fatores e problemas que estão acontecendo que ninguém está falando. Então, gostou do vídeo? Começa compartilhando, dando um like, postando seus comentários aqui embaixo, se cadastrando no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, fica ligado aos nossos sete livros já publicados, atendimento nutricional online, três cursos online já e retiros ao longo do ano. Muita, mas muita, saúde frugal, frutas e vegetais, vida saudável e doutor Eduardo Coraça para te ajudar a se prevenir de epidemias através de simples fatores de estilo de vida, otimizando o seu sistema imune e te protegendo de complicações e até mesmo de replicação viral do coronavírus. Legenda por Sônia Ruberti